Nesse vídeo de CapCut para celular eu vou mostrar como você transformar um vídeo que você tem normal, um vídeo 16x9, que é um vídeo de celular na horizontal, um vídeo 16x9, tela cheia, vamos dizer assim, e você transformar ele num vídeo shorts e você adicionar um template, você adicionar algo aqui no fundo e você colocar um desfoque. Vamos então? Vamos começar do zero? Vamos lá. Olha só, eu vou fechar aqui e eu vou adicionar um novo projeto, veja aqui, novo projeto. Dentro de vídeos eu vou procurar qual é o vídeo que eu quero adicionar, eu vou pegar esse vídeo, eu vou marcar ele e vou aqui, adicionar, você vai ver que ele é um vídeo normal, certo? Um vídeo gravado com o celular na horizontal e eu quero fazer ele um vídeo shorts, correto? Como que eu vou fazer isso? Veja, primeiramente, eu vou mudar a proporção do vídeo. Eu vou aqui embaixo, eu vou aqui na parte de proporção e aspecto. Eu vou clicar e eu vou mudar para 9x16. Veja que ele foi alterado. E agora eu vou aqui nesse V para poder salvar. Claro que se eu quiser pegar e fazer a pinça e preencher toda a tela, eu posso fazer, só que não vai ficar legal. O vídeo ele vai ficar distorcido, ele vai perder qualidade. Então, não é isso que eu quero. Eu vou voltar aqui com a proporção normal do vídeo. Eu quero simplesmente adicionar um plano de fundo para poder preencher toda essa área preta que ficou aqui. Então, como que eu vou fazer? Veja só. Então, eu vou tirar a seleção do vídeo, eu vou clicar fora e aqui embaixo, veja, eu vou procurar a opção, vamos aqui, eu vou procurar a opção de plano de fundo. E aqui eu tenho plano de fundo de cor, eu posso adicionar, por exemplo, uma cor branca, uma cor cinza, eu posso escolher a cor que eu quiser, por exemplo, eu quero a cor roxa. Olha lá, se assim você quiser. Mas eu não quero cor. Então, o que eu quero? Eu quero, eu quero imagem. Certo? Eu posso pegar aqui imagem, vai aqui eu carregar imagens para você. Ele já vai te dar algumas imagens, olha aqui, para que você possa adicionar. Ele já tem aqui alguns templates para você colocar aqui como plano de fundo. Só que você pode carregar essa imagem clicando nessa opçãozinha aqui, ó. Vai abrir a galeria. Eu tenho aqui um template, eu vou pegar esse aqui. Olha só que bacana. E aí, veja, ele já preencheu aqui para mim. Eu posso, ó, eu vou aqui agora salvar. Beleza. Veja, então, eu já coloquei um template. Só que eu quero, ao invés de colocar um template, eu quero desfocar esse vídeo colocando ele aqui no fundo. Então, eu tenho a opção de desfocar. Olha aqui, ó. E ele vai desfocar aqui para mim, veja, adicionando o mesmo vídeo ao fundo e com desfoque. Olha aqui que bacana. Então, eu posso fazer isso. Olha aqui, ó. Também fica bem bacana. Então, você pode escolher qual a forma que você quer esse plano de fundo. Você tem vários tipos. Então, veja que fica muito bacana. Eu prefiro colocar o mesmo vídeo desfocando ele aqui ao fundo. Colocando um plano de fundo, repetindo o mesmo vídeo e colocando ele desfocado. Fica bem bacana. Olha só. Olha como é que ficou agora o vídeo, ó. E agora eu posso utilizar ele como vídeo shorts ou em qualquer outra plataforma de vídeo no formato vertical. Olha só que bacana. E se esse vídeo te ajudou, eu convido para que você se inscreva no canal. Na descrição, mais vídeos de CapCut pra você. Até o próximo. Muito obrigado. Obrigado.